Então, direto do pranchão aqui na Arena Fonte Nova, Durval e Saulo, no pranchão aqui na Rádio do Povo, minha galera! Nós somos carnaval, nós somos folia, nós somos o nome do carnaval, nós somos Bahia! Reggae! Aqui com você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem! Correndo atrás do trio Vai compreender O povo há mais de mil Que tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We are carnaval, we are, we are folia We are, we are the world of carnaval We are carnaval, we are, we are folia We are, we are the world of carnaval We are Bahia We are, we are! We are! É difícil tocar essa porra, né, velho? Os buracos pequenininhos. Saulinho, que saudades. Saudades da porra de nós. Nosso último encontro deve ter uns três anos aqui, né? É, é. Olha que festa linda, tá vendo? Continua linda essa festa, né? Graças a Deus. Olha, aperte minha mão. Isso é um filho nosso que foi doado pra vocês criarem. Viu? O pranchão é uma realidade na Bahia. Nós, juntamente com os filhos de Jorge, criamos essa brincadeira e tornou-se uma das melhores festas do Brasil. Obrigado por vocês estarem aqui. Viu? Estela tem o segredo da lagoa e do meu bem. Quero ir, vai! Na Bahia... Na Bahia... Oh, 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 oh... Na Bahia... Oh, 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 oh... E na Bahia... Oh, 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 oh... E na Bahia... Na Bahia... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Encontrei o meu amor... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... E na Bahia... E na Bahia... E na Bahia... E na Bahia... Oh, 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 oh... E na Bahia... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Na Bahia... Oh, 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 oh... Encontrei o meu amor... Encontrei o meu... Amor... Uh! Eita! E agora a gente vai qual? Eu? É! Por favor! Então vou tocar uma música... Que eu tenho tocado... Nos shows que é uma música que eu aprendi na época de... Que eu ia pra Cruz das Almas fazer São João... Ou fazer São João não é pra casa de minha tia Liana... Aí eu lembro dessa música que é assim ó... Há muito tempo que eu te quero... Espero por você... Dizer que estou apaixonado... Mas fico calado... O que vou fazer? Quando estou pensando nele... Esqueço... Quem sou... Um dia vou criar coragem... Timidez é bobagem... Bonito é o amor... Salvador! Vivo a sonhar... Com você... Eu quero ser feliz... Está em seus braços... Beijinhos e abraços... Contigo eu faço... O que eu sempre quis... Meu coração... É amor... Desejo e paixão... Sonho acordado... E apaixonado... Criou coragem... Pra falar... De amor... Essa é a música do... Forró cavalo de pau... Linda! É linda essa... Há... Haverá um sonho lindo... Na terra... Essa é mais linda... Quero te mostrar... O brito da guerra... Sonhei... Sonhei... Por que sou assim... Essa é linda... Chorei... Tive dó de mim... Oh oh oh... 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 Sei... Que a vida é feita... De mil valores... Sei... Que a vida é feita... De mil valores... De mil valores... Tantei... Ou que sou assim... Chorei, tive dó de mim Não adianta ficar procurando o lugar Que vai dar no sol um caminho sem fim Iluminando o céu e as estrelas da noite Fico a me perguntar Não adianta ficar procurando o lugar Que vai dar no sol um caminho sem fim Iluminando o céu e as estrelas da noite Fico a me perguntar Aonde está Ana Tereza? Um sonho de amor Ana Tereza Um sonho de amor O que vai dar no sol? 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 Dubauzinho, vamos fazer o seguinte Vamos só a voz dessa música linda Das minhas preferidas que você escreveu Só vocês, não adianta ficar Procurando lugar Que vai dar o sol O caminho sem fim E o rio no céu E a sua música Que vai dar o lugar Os dois, tá? Não adianta ficar Procurando lugar Que vai dar no sol O caminho sem fim Iluminando o céu E as estrelas da noite Fico a me perguntar Aonde está? Ana Tereza Um sonho de amor Ana Tereza Um sonho de amor Que música linda Toque só sua Porra essa também Nas minhas preferidas Todas Não sei pra que tanta pressa amor Se a gente tá feliz Pra que toda essa agonia Se você me conquistou Se você me conquistou Se você me conquistou Eu vou tirar Jogue tudo para cima Se me perte Sei que hoje Eu quero ver a galera ali Procurem viver Não vou te deixar Não vou te deixar Só quero viver Um dia de te amar Te dar meu mundo Meu mundo Oh... Oh... Xalalalala Oh, oh Xalalalala Oh, oh Xalalalala Oh, oh Oh, oh Xalalalala 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 Não sei pra que tanta pressa morrou Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração Desde o momento em que eu te vi Não pude acreditar Mas se eu não conseguir Cantem se souber Por que fez isso comigo? Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você Por que fez isso comigo? Por que fez isso comigo? Por que fez isso comigo? Meu amor No swing do lodo me leva com você Eu vou O seu corpo balança querendo encontrar Seu amor No swing do lodo me leva com você Meu bem-querê Só vocês por favor Várias queixas O que fez isso comigo? Estamos juntos Seu namorado Seu namorado Eu posso pedir uma Não sei se vocês já cantaram Posso pedir? Claro Eu sou muito fã dessa música Eu queria pedir É que eu sou fã É que eu sou fã, gente Também Não é só vocês não Não tem lua Que faça você me amar Não, não Não tem lua Que faça você Faça por mim Não tem cheiro de blu Nem perfume de amor Não tem lua, não Não tem lua Não tem lua Que faça você Me amar Não tem lua Que faça você Faça por mim Não tem cheiro de blu Nem perfume de amor Não tem lua, não Não tem lua, não Ô menina do mar Ô menina do mar Ô menina do mar Ô menina do mar Eu tô louco de te ver Eu só quero um pouquinho Te amar Mas se a vida me levar Meu calor Faça tudo se você me der Menina Ô menina do mar Menina do mar Que não Vá Ô menina do mar Que delícia, Salvador Eu tô louco de te ver Eu só quero um pouquinho Te amar Mas se a vida me levar No calor Eu faço tudo se você me der Como é que é? Menina do mar Menina do mar Ô menina do mar Essa música é do pai de Raisson, né? Que a gente do Valino gravou Mas é essa mesmo Põe a matéria e do Valino Rai, só Xa-la-la-la-la-la Lá no farol Quebra tudo Xa-la-la-la-la-la-la-la Ô menina do mar Xa-la-la-la-la-la-la-la Lá no farol Todo dia do na do farol Menina do mar Eu sou você no banho de sol Como é que é? Uma figura linda Raio de luz que brilha em meu sol Dia dos namorados, nós dois abraçados a sol Todo dia do mar do farol, vejo você no banho de sol Uma figura linda, raio de luz que brilhe em meus olhos Dia dos namorados Dia dos namorados, nós dois abraçados a sol Só você, só você, só você Aí eu choro Que delícia, hein? Que delícia Depois da festa Venha ver, venha ver Venha ver, vá Venha ver Vem me dar, vem me ver Vem voar no prazer Vem me ver Porque eu sou louco por você Vem me dar, vem me ver Vem voar no prazer Vem me ver Porque eu sou louco por você E a galera da fonte Lá no farol E a mãozinha E a mãozinha E a mãozinha E a mãozinha Eu ia me juntar esse negócio todo Gente, obrigado Que honra Momento histórico pra gente Obrigado Os Filhos da Bahia no Instagram Arroba os Filhos da Bahia Obrigado Lindo, né? Aí a gente vê esses meninos assim Pequenininhos, né? Tá todo mundo grande Senhores, palmas pra Durval Lélez, por favor Palmas pra Saulo, por favor Porra nenhuma Durval Lélez Minha alma gêmea na música, rapaz Eu sempre falo Te amo, respeito, respeito isso Saulo e Durval tem uma química energética fluídica É, fluídica É irmão mesmo Falta um aqui sempre, sabe quem é? Luiz Caldas É, vamos cantar, vamos Puxa o ar de Lula aí, vai Lula é o nosso ídolo número um É o nosso guru musical Eu queria ser uma abelha pra posar na sua flor Haja amor, haja amor Fazer zoom zoom na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor E na colmeia dos seus sonhos quero ser seu cantador Haja amor, haja amor E batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra vencer Haja amor, seja flor Haja amor, seja flor Joga, 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 joga Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Haja amor, haja amor Fazer zoom zoom na cama e gemer sem sentido Haja amor, haja amor E na colmeia dos seus sonhos quero ser seu cantador Haja amor, haja amor E batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Anjo do céu Escaldas! E ele gosta de uma também, eu sei disso Dê um sol maior aí Foi devagarinho Bem de mansinho Meu coração revirou o céu Ele ama essa Entre as uvas quentes, fiquei sozinho Pensando em tripe, joguei no mar Haja amor, haja amor Vem me dar calor, vem me dar a moto aqui esperando você chegar Quero me envolver Quero me envolver nessa tua dança e na tua massa te namorar Me mexe, me mexe, me mexe, me mexe, me mexe mais Me mexe, me mexe, me mexe amor Seguro nessa cintura Ainda me lembro Ainda me lembro de você Uou, uou, uou Me mexe, me mexe, me mexe, me mexe amor Seguro nessa cintura Eu vou Pedanças que dão saudade Nessa cidade Porto seguro Ainda me lembro de você O ouro Um anel de tesouro Vem na pedra do mar Na pedra do mar Na pedra do mar Olha aí, olha O ouro Um anel de tesouro Vem na pedra do mar O ouro Um anel de tesouro Vem na pedra do mar Na pedra do mar Na pedra do mar Agora vamos fazer aquela paradinha do DVD Agora Essa ficou linda Invenção dele de Luiz Foi devagarinho, bem de mansinho Meu coração revirou o céu Entre as nuvens quentes fiquei sozinho Pensando em ti me joguei no mar Vem me dar calor, vem me dar amor Tô aqui esperando você chegar Quero me envolver nessa tua dança E na lua mansa te namorar Te mexe mais, te mexe, te mexe amor Seguro nessa cena eu vou Lembranças que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você Mexe, 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 mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Mexe, mexe amor Lembranças que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você É ouro, não é galera linda Quero ouvir, vai O ouro, o anel de tesouro Vem na pedra do mar Na pedra do mar Tá lindo, hein? O ouro, o anel de tesouro Vem na pedra do mar O ouro, o anel de tesouro Vem na pedra do mar Na pedra do mar Na pedra do mar Olha aí, olha amor O ouro, o anel de tesouro Vem na pedra do mar O ouro, o anel de tesouro Vem na pedra do mar Vem na pedra do mar Essa paradinha que vocês botaram no DVD Ficou massa Vocês não, é tudo invenção sua Você que inventou isso Não, eu cheguei ali pronto Tava pronto É Luiz, Luiz que inventa essas coisas Boa demais Eita Lula retar Ah Eu vou anunciar aqui uma coisa, viu Agora no dia 17 Se eu não me engano é 17 Quinta-feira É aniversário dele Vai ser lá na Fonte Nova Ou não, na Concha Acústica 19 Na Concha Acústica, né? E eu vou estar lá presente Quero que vocês estejam todos lá Prestigiando esse grande Essa grande festa Que é o aniversário do nosso Número 1 do Axé Music Luiz Caldas É sol É lá, né? É lá Vou levar duas medidas Na balança Na balança Caminhar entre avenidas Do amor Vertentes que caem do céu Colares que trançam a flor Verdades que dóem no peito A Havan Conchiver doces momentos Nessa estrada Ter a mar Ter a mar Acostamento Já se foi Presentes que joguei no mar Presentes que joguei no mar As flores que lá deixei Ainda me lembro Ainda me lembro Como fosse hoje o adeus Voltei Só vou querer ter você aqui Sorrindo te dar meu amor assim É claro que a vida ensina A gente a ser feliz E vou te amar Louco de paixão Se ainda me quer Cheia de prazer Eu sou o barfavela E você é o vento que leva Meu coração Onde vê doces momentos Dessa estrada Meira mar Acostamento Acostamento Já se foi Presentes que joguei no mar As flores E lá Ainda me lembro Voltei Só vou querer Ter você aqui Sorrindo te dar meu amor assim É claro que a vida ensina a gente a ser feliz E vou te amar Louco de paixão Se ainda me quer Cheia de prazer Eu sou o barfavela E você é o vento que leva Meu coração Meu coração Meu coração É, eu sou o barfavela Eu sou o barfavela Eu sou o barfavela Cheia de prazer A as flores Cheia de prazer Cheia de prazer Você vai te amar E você é o barfavela Só canção linda, Luiz, um atrás da outra. E esse é um dos melhores climas de apresentação que a gente pode ter quando a gente bolou esse encontro para fazer a troca do pranchão, né? A gente conseguiu resgatar o início de tudo isso, que era a gente tocando nos bazinhos, cantando com percussão, estamos aqui com o Daniel Ramon no baixo e Rafinha na percussão e fazendo esse clima todo, mas olha a potência de som, são vocês com o coração batendo forte e reverenciando essa noite maravilhosa do pranchão, desses dois irmãos que se amam. Te amo Puxi uma, meu lindo Vou puxar uma A muito tempo Que eu queria ter Um grande amor Que demorou Em minha vida Outro tormento Em minha vida Tudo é amor Não esperava Você viesse Pois não havia Chance alguma Mora Bahia Mora Bahia Malandrinha Tô na tua Malandrinha Malandra Malandra minha Tô na tua Tô na minha Todo tormento já passou Em minha vida Não esperava eu não Você viesse Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Reggae! Oh, Reggae now Reggae now Reggae now Duval Lelys está sendo convocado para o pranchão Duval Lelys! Demais estar do lado desse amor de pessoa Dessa grandeza, dessa genialidade que a Bahia tem Saulo Fernandes, palmas aqui pra ele Irmão, Duval Lelys! Estamos juntos, hein? Estamos juntos! Showzão! Você vai arrasar, Duvalzinho! Alô, alô! Tirado o som aí não, né? Tirado o som não, enquanto o Duval chegar lá eu vou fazer Esse aqui é um cantor maravilhoso chamado Arthur Luiz Cadê o microfone de Arthurzinho? Vem aqui, lindão, nesse Obrigado Salvador! Boa noite, Boutinho Nova! Vem! O Dor, Axé, O Dor, Axé, O Dor Na palma da mãe! O Dor, Axé, O Dor O Dor, Axé, O Dor, Axé, O Dor Te amo! O Dor, Axé, O Dor Isso é pra te levar no Ilê Pra te lembrar do Badawê Pra te lembrar de lá Isso é pra te levar no meu Pequê Pra te lembrar do Candomblé Pra te lembrar do altar Isso é pra te levar da fé Pois Deus é brasileiro, canta aí! Ilumina-me, ora o milagre Na estrada que vem ao altar É uma lei, é uma lei Quem tem santo é quem entende Quanto mais Tchau, tchau! E quanto mais eu quero ouvir Quanto mais Pra quem tem alguma missão em paz Quanto mais E quem quer paz pra esse ano Joga a mãozinha pra cima Eu disse, joga as armas pra lá E joga as armas pra lá Faz um suma Eu disse, joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá E joga as armas pra lá Faz a festa Eu quero ouvir Eu quero ouvir Meu Pequê Pra te levar no Candomblé Pra te levar no altar Isso é pra te levar na fé Pois Deus é brasileiro Muito obrigado, Axé Ilumina-me, ora o milagre Na estrada que vem ao altar É uma lei, é uma lei E quem tem santo é quem entende Quanto mais Eu disse, joga as armas pra lá Pra quem tem ideias de os orixás Joga as armas pra lá, canta forte aí Eu disse, Odô Axé, Odô Axé, Odô Axé, Odô Axé Vou dançar Linho, vou de novo Te amo Atuzinho, palmas, palmas Muito obrigado, queridos do Val Lelis Programação dos 92,3 aqui da Salvador FM E a gente segue por aqui, né minha gente Você curtiu aí Saulo e Durval no palco principal do Pranchão Aqui na Arena Fonte Nova E...